Olá, no programa desta semana vamos falar sobre a polêmica do uso do celular dentro das escolas. Qual a sua opinião sobre isso? Deve-se permitir ou proibir o aparelho? Você não pode perder, a Escola Viva desta semana já está no ar. Com o maior acesso das crianças e jovens aos dispositivos móveis como celulares e tablets, proibir ou não o uso desses aparelhos na escola tornou-se uma dúvida frequente entre gestores, professores e pais. Não há resposta única para essa dúvida, depende muito da relação que a instituição tem com toda a comunidade escolar e com os alunos. Sobre o assunto eu converso com o professor Clérichon Isidro dos Anjos, doutor em Educação pela Universidade Federal de Alagoas. Na sua opinião como educador, Clérichon, o uso do celular deve ser proibido dentro das escolas ou tem que haver mais flexibilidade nesse sentido? Então, acho que a questão é muito mais complexa do que proibir ou permitir o uso. Uma das coisas que a gente, por exemplo, tem discutido muito no campo da educação é a questão da participação das crianças, dos jovens, nas decisões e nas atividades que dizem respeito a essas crianças e esses jovens. Então, é importante a gente refletir sobre isso no sentido também de escutar o que eles buscam nesses dispositivos, nesses aparelhos. Então, na medida em que as instituições educacionais, por exemplo, ou os pais proíbem sem esse diálogo, Então, isso pode causar uma série de outros problemas para os processos educativos ou para esse diálogo. Tem que ter uma escuta e também um diálogo com esses jovens, por exemplo, se é necessário, por exemplo, construção de regras de uso, por exemplo, ou não. As crianças e os jovens também... As normas, aquelas normas, não usar durante a aula, é isso? Isso, precisam ser discutidas e dialogadas com as crianças e os jovens que utilizam. Então, a gente, muitas vezes, subestima a capacidade das crianças e dos jovens de participar dessas decisões. Mas a gente tem uma série de experiências que mostram que as crianças e os jovens são capazes também de participar dessas decisões, de refletir e de discutir isso coletivamente. Então, eu acho que o caminho é sempre esse da discussão e de decisões coletivas de uso, porque esses dispositivos também trazem uma série de elementos interessantes. Eles partem do princípio, tanto os celulares como os tablets, da multimodalidade. Ou seja, eles agregam uma série de funções, de possibilidades. As crianças e os jovens ouvem músicas, assistem vídeos, têm acesso a uma série de informações. Claro que essas informações, elas só se transformam em conhecimento a partir também de um processo de mediação. Por isso que é importante a participação dos professores, das famílias também. Agora, eu acho que um perigo, nesse sentido, dos celulares, é talvez o uso abusivo de aplicativos, de redes sociais como o WhatsApp, o Facebook, o Instagram. A gente sabe que é uma febre, hoje em dia, entre jovens e adultos também, claro. Mas, nesse sentido, o professor também tem que ter uma sensibilidade, um olhar para, de repente, explorar essas redes sociais em sala de aula, através do uso do celular. Ou, por exemplo, durante a aula, tem que desligar mesmo para poder evitar esse uso até exagerado das redes. Como é que você vê isso, Clarechon? Eu acredito que ele pode até ser utilizado, não é? Mas, é importante também pensar em quais momentos esse celular é interessante ou não, de acordo com a proposta de atividade que está sendo desenvolvida. Então, isso é importante pensar também. Porque, às vezes, quando se fala em tecnologia, a gente pensa que só pelo fato de inserir a tecnologia que a atividade vai ser inovadora e não necessariamente. Então, por exemplo... Tem que ter uma didática para isso, não é? A gente tem instituições, por exemplo, que antes usavam a lousa ou o quadro que o professor utilizava tradicionalmente e substituíram pela lousa digital, mas, por exemplo, continuam realizando as atividades com as mesmas práticas anteriores. Só mudou o meio, não é que passou a ser digital, mas a prática continua a mesma. Ou seja, a questão, o instrumento é novo, mas a prática é velha. Então, esse cuidado tem que ser tomado também pelo educador nesse sentido, não é? Exatamente. Então, não necessariamente o uso da tecnologia, por si só, vai fazer com que a atividade seja mais inovadora ou não. Então, envolve todos esses elementos. A gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco, no próximo bloco, a gente continua falando sobre como administrar o uso do celular nas escolas. Não saia daí, o Escolar Viva volta logo depois do intervalo. Até já!